E hoje nós vamos estar cortando o tecido para essa tampa, que vai ser a nossa próxima videoaula, daqui pra frente, até essa caixa ficar pronta. Eu já tirei aqui, tá vendo? O fecho, tirei também as dobradiças de trás, tá? Então, agora nós vamos estar cortando esse tecido e marcando, porque eu vou mandar bordar. Então, vocês vão ver como que nós fazemos quando se trata de uma tampa, né? Vai ser almofadada e que vai um brasão bordado, certo? Então, vamos lá. Já estou aqui com o meu tecido, tá bom? Então, nós vamos virar a tampa assim, ó, pra cima, ok? E o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar tanto aqui pra dentro, ó, vocês estão vendo? Dobro um pouco a mais, ó, desse jeitinho, ok? Porque ela vai ser almofadada. Então, nós temos que dobrar um pouco a mais pra ter certeza que depois vai dar certo. Gente, sempre assim, olha, cerca de meio centímetro pra dentro aqui. Vocês estão vendo, ó, isso é o suficiente, tá? Uma vez que ela vai ser almofadada. Então, ali nós já marcamos, né, que tanto esse lado quanto esse lado, ele já tá ok. Então, vamos lá. Agora, a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Pronto. Vou marcar com a minha tesoura, tá? E já vou marcar, vocês estão vendo, ó, aqui já ficou uma marca. Aqui eu sei onde eu vou ter que cortar. E vou marcar aqui também, desse outro lado, tá? Tá? Então, ó, agora que eu já tenho as minhas marcações, o que que eu vou fazer? Vou estar cortando o tecido. Pode cortar um pouquinho fora da marcação, porque é melhor sobrar do que faltar, não é mesmo, gente? Então, vamos lá. Agora, eu vou cortar aqui, onde já estava a outra marcação, tá? Cortem retinho, de fora a fora. Deixa eu tirar aqui o tecido. Pronto. Já cortei. Vou conferir aqui com vocês, tá? Se tá certo. Aqui tá certo o sobrando. Aqui também tá certo o sobrando. Aqui também e aqui também. Então, agora, olha, o avesso do tecido, ele tá aqui, ó. Tá pra cima. E o direito desse ladinho. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos já dobrar e virar desse jeito aqui. E dobra aqui também, tá? Dá um jeitinho de dobrar, porque vocês têm que saber onde aqui vai entrar o bordado. Deixa eu pegar minha fita crepe, tá? Ó, eu marco sempre com fita crepe. Vou cortar um pedaço. Aí eu divido, tá, gente? É muito lá. Se vocês tiverem aí uma fita crepe fina, melhor ainda, tá? É que eu não tenho. Então, eu vou marcar aqui, ó. Esse brasão, ele vai ser apenas com uma inicial. Porque essa caixa aqui, eu vou estar fazendo pra presentear. É isso mesmo. Eu estou fazendo essa caixa pra minha mãe. Então, vocês vão estar aí acompanhando essa caixa que eu vou estar fazendo pra minha mãezinha querida. Tá bom? Então, aqui vai ser um brasão com a inicial dela. Só uma inicial, tá bom? Então, aqui, olha. Aqui eu acho que eu vou subir um pouquinho mais, porque o intuito é sempre ficar certo. Ó, aqui vai dar dois dedos praticamente. Então, aqui também tem que dar. Mas, pera aí que eu já arrumo. Estou cortando aqui, gente. Ó. O importante é que vocês marquem de uma forma pra ficar tudo por igual, tá? Porque é pra bordadeira saber onde ela tem que bordar. Ah, outro detalhe muito importante. Pessoal, não passei ainda termolina no tecido, tá bom? Assim que esse tecido chegar da bordadeira, aí é que eu vou passar a termolina e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí vocês me perguntam, Elayne, mas por que que você já não passa a termolina no tecido todo agora, antes de ir pro bordado? Gente, se eu passar a termolina no tecido todo, o que que vai acontecer? Ele vai ficar duro. E ao ficar duro, por causa da termolina, ele fica mais firme. Vai atrapalhar na hora que a bordadeira for bordar, isso atrapalha. E fica mais, assim, fica feio o bordado, sabe? Eu particularmente acho isso. Então, eu prefiro cortar o tecido, marco, mando pro bordado e depois que vier do bordado, né? Que voltar esse tecido pra mim, aí sim eu vou passar a termolina ao redor sem deixar manchar o brasão. Tá bom? Então, é desse jeito que eu fiz. Olha, eu marquei bem no meio, né? Aqui, ó, com os quatro lados mais ou menos estando iguais. Ó, não sei se tá dando aí pra vocês verem bem, tá vendo? Então, aqui dentro vai entrar o brasão com a inicial. Vamos começar aqui a nossa videoaula. Eu já pintei aqui a caixa, como vocês estão vendo. Primeiro eu fiz um fundo branco, tá? Igual a foto aí que vocês viram. Depois, eu pintei aqui do lado de fora com a tinta areia. Peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Então, essa foi a tinta que eu usei, tá bom? Da Acrylex PVA Fosca. Olha, a cor dela é areia, o número 817, tá bom? Se vocês quiserem fazer, vocês já sabem a cor que eu pintei. Eu pintei com a pistola pulverizadora, como vocês já sabem aqui, né? Nós trabalhamos com a pintora pulverizadora, ok? Então, ó, tá pintadinha direitinho, bem lisinho, como vocês podem ver. Pintamos a caixa e pintamos também as repartições que daqui a pouco nós vamos colocar aqui, tá bom? Mas aí, primeiro, temos que colocar o pezinho pra depois encaixarmos a repartição. Eu também já estou aqui, olha, com a minha juta. Ela é uma juta que já vem a renda junto, costurada. Ó, como vocês podem ver, ela já está costurada. E o importante é vocês comprarem uma juta como essa, que já tenha esse acabamento aqui em Orveloque, tá bom? Pra não ficar desfiando, tá? Lembrando que esse tamanho da caixa que nós estamos fazendo é o vinte e dois por vinte e cinco. Nós vamos precisar de um metro dessa juta. Bom, então vamos começar a trabalhar. Essa é a nossa frente, nós vamos começar a colar aqui da parte de trás. Desse jeito aqui, tá bom? Então, nós vamos passar a cola de uma maneira bem larga pra começarmos a colar. Pessoal, ó, tô passando aqui, tá bom? Uma quantidade de cola boa, de uma maneira bem larga, tá? Ó, daqui a pouco eu vou ver, eu acho claro que vai precisar ser ainda um pouquinho mais. Mas é melhor continuarmos assim, ó, de pouquinho em pouquinho, pra não correr o risco de passar mais do que se deve de cola. E mais largo também, né? Senão a nossa pintura vai ficar manchada. Aqui. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Mais ou menos a largura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar agora aqui, ó. Calcule bem o meio, tá? O mais no meio possível que vocês conseguirem colocar. Agora, claro, colamos essa parte. Vamos esperar um pouquinho, né? Porque se nós tentarmos já soltar aqui pra colar o outro lado, ela vai ficar soltando. Então, vamos respeitar aqui o tempo de colagem. Vocês podem deixar pelo menos uns três minutinhos, passando a mão assim pra colar e pronto. Pessoal, pra ir adiantando, já passei a cola aqui também, tá? Então, o que nós vamos fazer? É a mesma coisa, ó. Calcula bem o meio. Cola e traz. Gente, olha que delicadeza. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz ao estar fazendo essa caixa aí com vocês, no passo a passo. Se vocês já estão gostando, deixa o like de vocês. Já comecem aí a comentar, porque eu acompanho todos os comentários, tá bom? E vou ficar muito feliz aí de ver o que vocês estão achando. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, agora é a mesma coisa, né? O processo, ele vai se repetir tanto desse lado quanto do outro também. Quando eu já estiver encontrando aqui, eu já volto com vocês, porque se repete. Bom, agora já vamos aqui finalizar o último lado. Aqui onde nós começamos, tá sobrando este tanto aqui, tá? O que nós vamos fazer? Vamos cortar rentinho aqui a caixa, tá? Feito isso, vamos vir aqui. Encontre. Faz assim. E encontre certo aqui, gente, por favor, tá bom, ó? Pra ficar rentinho aqui. Depois que vocês encontraram, corte novamente, tá? Deixa eu virar aqui pra mim, pra mim ver se tá certo. Tá. Então, agora que eu cortei, que tá certo dos dois lados, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pouco de cola, tá? E vamos passar aqui, ó, no encontro dos dois, tá? Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Passar mais um pouquinho. Porque é muito importante saber... Eu tô até quietinha, gente, pra colar bem aqui, pra mim fazer certinho. Deixa eu passar um pouco aqui, assim, ó. Que aí eu sei que vai ter uma quantidade suficiente pra colar os dois juntos e não soltar, ok? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colar o nosso pezinho. Enquanto ali vai secando, nós vamos aqui adiantar colando os nossos pezinhos. Pessoal, toda vez que nós vamos trabalhar com pezinhos, assim, com caixas grossas, com essa, precisa ser pezinhos maiores como esse aqui, ó. Vou pôr aqui pra minha filha mostrar pra vocês. Esse é um pezinho maior porque ele aguenta mais peso. Porque essa caixa que nós estamos fazendo, ela é uma caixa mais grossa. Então, precisa ser um pezinho também mais grosso que vai aguentar. Agora nós vamos colocar aqui o pezinho, né? Vocês já sabem, vocês que nos acompanham aqui da Rara Lembranças, já sabem, né? O processo, mas você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E vamos ver aqui como que vai fazer, ó. Coloca o pezinho bem encaixado na quina da caixa. Marca, eu marco com um furador de casinha mesmo, desse lado, desse outro lado aqui também. Pronto, agora que eu já tenho a marcação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraquinho um pouco maior. Ó, tá? Pra quê? Pra gente começar a parafusar. Nós vamos precisar passar um pouco de cola aqui também. Deixa eu pegar aqui a cola. Porque, além de parafusar, pelo menos as nossas caixas aqui na Rara Lembranças, nós colamos e parafusamos. Ok? Pra que elas fiquem bem firmes mesmo. Então, ó, agora que eu coloquei ali, como já tem aqui marcado o buraquinho, peraí que eu já tiro o meu dedo da frente. Sei que tá atrapalhando, pessoal. Ó, tá vendo? Agora é só ir parafusando até o final. Pronto. Vou fazer esse aqui completo, depois eu faço os outros três e já mostro pra vocês, tá? Pra gente colocar a repartição. Essa caixa aqui era só com três repartições. Mas aí eu vou transformar em um pouco mais. Vocês vão ver como que eu vou fazer isso. E também, claro, o bordado aqui acabou de chegar da bordadeira. E eu vou mostrar pra vocês porque eu não tô aguentando. Peraí, deixa eu puxar aqui e já mostro. Olha, gente, que lindo! Eu que escolhi esse brasão, tá? Coloquei a inicial aqui dentro. No caso, a inicial da minha mãe. Porque vocês sabem que eu estou fazendo essa caixa pra minha mãe. Então, eu coloquei a letra A, porque é a dela e o nome dela. Mas se vocês forem fazer, por exemplo, pra noivos, é só colocar duas iniciais. Eu escolhi esse brasão porque ele tem esse caracolzinho aqui, ó. E combina muito com o tecido. Eu não sei se dá pra ver. Dá pra ver, filha? O caracolzinho do tecido também? Dá? Olha aí, tá vendo? Então, ficou combinando. Porque quando nós vamos, isso é uma dica muito importante. Quando você vai fazer alguma caixa pra presentear, ou uma caixa de mostruário, até o bordado, o brasão que você vai escolher, é interessante que combine com o tecido. Então, você tem que ter essa sensibilidade de escolher na sua bordadeira qual tipo de bordado e de brasão que você vai escolher que combine com o seu tecido, ok? Então, fica aí essa dica pra vocês. Agora, já coloquei aqui um pezinho. Vou colocar os outros três lados e volto com vocês. Pessoal, então, ó, já parafusei aqui, tá bom? Os quatro lados aqui, os quatro pezinhos, né? Já tá tudo colando aqui ao redor. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar as repartições, tá bom? Ó, essa já é uma caixa que ela vem com esse vão aqui, próprio pra encaixe de repartição, tá? Então, ó, aqui. Essas outras aqui, eu cortei do tamanho que eu quis aqui, que precisava. Por quê? Pra ter essa opção de colocar aqui, olha. Porque eu não queria que ficasse só com três repartições, eu queria que ficasse com mais. Então, eu tenho esses MDFs, aí eu pedi pro meu esposo cortar no tamanho que eu precisava, na altura aqui, pra colocar aqui dentro. Por quê? Eu nem vou colar. Eu quero deixar livre, assim. Deixa eu pegar o outro. Porque eu quero que a minha mãe, ela tenha a liberdade, né? De pensar assim, ó, eu quero um maior, ou um menor, ou eu quero os três iguais, ou ela pode deixar assim, ó, um no meio, um menor, outro maior, e o outro liso, assim, né? Mas aí, eu vou deixar a critério da minha mãe. Depois, se ela escolher, eu venho e colo do jeitinho que ela preferir. Mas eu, particularmente, se fosse pra mim essa caixa, eu faria desse jeito aqui, ó. Deixaria assim, dois no meio, mais ou menos, e um com espaço maior, pra colocar colares maior, desse jeito. Olha, eu acho que fica bem bonito. O que que vocês acharam? Gostaram? Então, agora, vamos dar continuidade aqui. Gente, a minha tampa, ela tá branquinha, por quê? O tecido que nós vamos revestir, ele é branco, né? Como eu mostrei agora há pouco pra vocês. Então, agora, essa tampa, ela vai ser almofadada, tá bom? Eu já cortei aqui as minhas mantas. Nós vamos passar a cola aqui, rapidinho, pra colar a nossa manta, tá? O nome dessa manta é manta acrílica. E vou colar aqui, vou deixar colando, pra já preparar, pra começar a trabalhar na tampa, pra finalizarmos esta caixa o quanto antes, né? Porque eu estou super ansiosa, até a minha mãe, tá? Ela deve tá aí assistindo o vídeo também, né? Ela tá vendo o passo a passo da caixa dela. Eu acho que ela vai ficar feliz, né? Pessoal, eu acho que ela vai gostar. Agora há pouco eu até falei pro meu marido, vou fazer uma dessa pra mim também. Porque é incrível. A gente muitas vezes faz tanto pras pessoas, né? Pra encomenda, pra presentear. E eu tenho uma, sim, que eu já fiz pra mim, que tem a inicial minha do meu esposo. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Não é como essa aqui, não. Não é nesse nível, não. Então, eu tô precisando dar uma atualizada aí na minha caixa de bijuterias. Passei a cola, vou colar aqui a manta, tá? Essa manta eu cortei dois pedaços dela, coloquei um e depois coloco o outro. Esse segundo não precisa colar, tá bom? Porque não precisa colar. Se a gente passa cola aqui, por exemplo, vai pondo uns pinguinhos, quando seca, fica grosso. Na hora que for passar a mão, assim, no tecido pra sentir o almofadado, aí você sente aquele espingo grosso. Por isso que não se passa nessa segunda camada aqui, ó, já, né? Pra colar essa com essa, não se passa cola. Só de você colocar assim e apertar, já fica firme, ok? Então, fica aí mais essa dica. E agora, eu já tirei aqui o meu tecido do plástico. Vou tirar essa marcação aqui que eu fiz, que vocês viram no último vídeo, né? Pra bordadeira saber onde ela deveria bordar. E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar a termolina nesse tecido e deixar secar pra depois começar a revestir a caixa. Então, agora eu vou arrumar aqui pra poder passar a termolina. Bom, pessoal, então, já tá aqui meu tecido, vou começar a colocar, passar a termolina. Coloquei luva mais por uma questão de proteger as unhas, porque como eu já falei pra vocês, a termolina mancha o esmalte, né? Então, vamos lá, ó. Muito importante, vai passando só ao redor do bordado, tá bom? Não põe direto a termolina no bordado, porque o nosso bordado, ele tem um certo brilho, né? Se você, minha filha vai mostrar aí, vocês estão vendo? O bordado, ele tem um brilho da própria linha de bordado. Se a termolina pegar nele, nesse bordado, ela deixa a linha fosca, tá? E aí, não fica bonito. Por isso que eu só vou passando ao redor. O próprio tecido, ele vai sugando um pouquinho e vai chegar aqui, bem próximo do bordado, mas sem excesso e sem tirar o brilho da linha, tá? Então, ó, quando se trata de um tecido assim, bordado, é muito importante fazer dessa maneira aqui que eu tô mostrando pra vocês. sem jogar a termolina direto ali, tá bom? Então, agora é só terminarmos aqui e colocarmos pra secar. E se você que tá assistindo a nossa videoaula ainda não viu o vídeo ensinando a fazer essa termolina, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Vou deixar o link ensinando a fazer a termolina e o link também de como nós colocamos pra secar esse tecido, ok? Pelo menos, quando acabar essa videoaula, vocês já podem estar se atualizando aí e aprendendo outras dicas aqui da Rara Lembranças. Puxa ali, tem termolina, né? Então, eu puxo pra cá. E daqui a pouco, o tecido vai ter sugado e vai tá igual aqui, ó. Mostra aqui, filha, por favor. Tá bem mais próximo, vocês estão vendo? Ó, desse jeitinho, tá? Então, daqui a pouco vai tá desse jeito. Agora, eu vou colocar pra secar. Nossa videoaula de hoje, tá? Nós já tínhamos colado aqui a nossa manta acrílica na nossa primeira parte dessa aula, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse excesso, porque, como vocês podem ver, a manta está maior do que a tampa, ok? Então, nós vamos cortar essa manta bem rente ao MDF. Já vou mostrar pra vocês. Corta bem retinho, pra ficar dessa maneira aqui, ó. Rentinho, desse jeito, ó. Certo? Então, nós vamos fazer isso nos quatro lados. O tecido, eu já passei, tá bom? Ele secou aqui, ó. Minha filha vai tá aí mostrando pra vocês, enquanto eu tô cortando. Ele já secou e eu já passei no ferro. Então, já tá preparado, prontinho, pra começar a... a revestir aqui essa tampa almofadada. Pronto. Cortei dos quatro lados. Só que agora, nós vamos marcar tanto o tecido, quanto a nossa caixa. Por quê? Esse bordado, nós temos que ter certeza que ele vai ficar aqui no meio. Ele não pode ficar nem um pouco pra cá e nem um pouco pra lá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar aqui o meio da nossa tampa, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, tem vinte e cinco e meio cravado. Vinte e cinco e meio, se fosse vinte e cinco, daria doze e meio. Então, vai dar mais ou menos aqui, uns doze vírgula sete. Gente, deixa eu só virar pra mim rapidinho pra confirmar que tá certo, tá? Ó, doze e nove, doze e nove, tá? Um pouquinho aqui. Ó, esse é o meio da minha caixa, certo? Da minha tampa, no caso. Vou marcar aqui também. Então, aqui eu já vou direto no doze e sete. Tá? Pra me saber o meio aqui. A mesma coisa, eu vou fazer no tecido. Aqui tá o brasão. Então, esse risco aqui do brasão, eu posso me basear pelo meio dele. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dobrar o tecido também aqui no meio. E vou dar uma marcadinha tanto aqui, quanto aqui. Porque eu sei que na hora que eu colar, tanto essa marcação da tampa, né? Aqui, quanto do tecido, elas vão ter que estar juntinhas. Então, feito isso, nós vamos agora passar a cola aqui, tá? Na frente, pega a cola branca aí. Passa aqui certinho. Não tem problema essa marcação que eu fiz com a lapeseira. Vocês podem pensar, nossa, mas vai manchar. Mas não tem problema, porque aqui vai entrar uma fita ao redor, tá bom? Ó, então, passa aqui certinho. De fora a fora. Pronto. Agora, deixa eu pegar o tecido. Ó, desse jeito. Aqui é a frente, né? Deixa eu conferir aqui, pra não correr risco de colar errado. Isso, tá certo. Essa é a frente. Já coloquem a marcação aqui, ó. Mais ou menos na reta da marcação do tecido. Vocês estão vendo? Ó, tá? Deixa eu só confirmar, que eu coloquei no meio certo, que vai dar pra virar todos os lados. Um pouquinho pra cá. Vai amassando assim, ó, a manta, porque aí você tem como se basear melhor ali na marcação, tá? Confira aqui, que tá certo. Certinho. Aqui também. Deixa eu ver se tá certo. A marcação tá batendo certinho. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos puxar aqui. Um pouquinho só pra cá. Só um pouquinho. Eu quero que a reta fique certinho. Pronto. Colei, vou apertar assim, tá? Ó, vocês conseguem ver? Gente, aqui tá a marcação do tecido e aqui a marcação da tampa. Na mesma reta. Isso é muito importante, porque nós vamos saber que o nosso bordado, ele vai estar certinho no meio da tampa. Então, isso aqui é uma dica muito importante quando você vai fazer qualquer tampa que é revestida em tecido e que vai o bordado, certo? Então, agora, eu vou ficar apertando aqui, ó, pra colar bem. Depois, pra adiantar, já vou passar a cola aqui e volto com vocês. Pessoal, olha, já passei a cola aqui, tá bom? Como vocês podem ver, a mesma coisa, ó. Tem a marcação do meio aqui, da parte de trás, tanto no tecido quanto na caixa. Mesma coisa, coloque em uma posição que vocês veem que vai dar certinho aqui. Puxa e cola. Ó, puxa bem, tá? Vai puxando, vai apertando. Deixa eu só confirmar. Ó, vocês conseguem ver? Aqui tá a marcação e aqui, deixa eu... Até eu perdi aqui a marcação agora. Aqui, a marcação tá aqui. Ó, a marcação aqui. Vou colocar minha unha pra vocês verem. A marcação tá aqui, bem na reta mesmo da marcação, tá? Isso é muito importante pra ficar certinho. Deixa eu virar pra cá. Pra mim saber que tá certo. Perfeito. Ótimo. Bem no centro. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos cortar. Desse lado aqui, eu já cortei, como vocês podem ver. E limpei também a marca. Vou mostrar pra vocês como eu disfarcei mais. Peguei um cotonete bem úmido com água. Por isso que é importante vocês marcarem com lapiseira, tá? Ih, já tá secou. Ah não, ainda tem água. Ele tá úmido com água, gente. Só água mesmo. Ó. Porque se nós deixarmos essa marcação aqui, pega o outro lado que tá seco e dá uma esfregadinha. Porque se nós deixarmos com essa marcação aparecendo, na hora que for colar aqui, ela vai aparecer. E aí não fica um acabamento bonito, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos cortar aqui, ó. Ó, desse lado, tá? Aqui. Aqui. Deixa eu mostrar aqui, pra ver se dá pra ver melhor. Ó. Corta reto. Paralelo aqui, ó. A reta do MDF. Corta aqui. E dá esse piquezinho, desta maneira, certo? Feito isso. Marca. Porque esse excesso de tecido, ele precisa sair. Aqui já tem uma marcação de fora a fora. É só vocês seguirem essa marcação. Pronto. Pronto. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colar esses dois lados. Deixa eu passar a cola aqui e vou mostrar um lado pra vocês, pra que vocês possam ver, ó. Passa a cola. De fora a fora. Ó. Garanta que tudo aqui tá com cola, que não tá faltando, tá bom? É muito importante isso, pra não dar barriga aí no seu trabalho, aí na hora que você estiver revestindo aí a sua tampa. Ó. Passa aqui em cima também. Tá? Ó. Ó. Cantinho também. Feito isso, vamos virar. Aperta desse lado, empurra o tecido. E empurra pra dentro também. Pega a sua régua ou a sua espátula, aquilo que você tá acostumado a trabalhar. Eu uso uma régua mesmo. E empurre dessa maneira. Porque isso vai fazer com que fique tudo colado e certinho. Um acabamento bonito. Pronto. Ó. Dá uma apertadinha aqui em cima também, pra ficar bem coladinho. Tanto desse lado, quanto desse outro lado. Agora, o processo, ele vai se repetir desse lado aqui. Eu vou colar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, pessoal, já colei aqui o outro lado, tá? Fiz da mesma maneira que vocês viram aqui. E já fiz esse outro lado aqui também. Ao qual vocês vão ver todo o processo me acompanhando aqui nesse outro lado, porque é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O segredo da tampa almofadada é sempre o corte do cantinho. Vocês têm que fazer esse corte... Gente, eu vou ter que virar um pouco pra mim, senão não enxerga. Eu já mostro pra vocês. Tem que fazer o corte na reta aqui do MDF. Olha, onde ele tá terminando aqui é onde vocês têm que ir com o corte, tá bom? Faça isso. Corte aqui, ó, cerca de meio centímetro. Esse excesso aqui do tecido corta também. Mesma coisa desse outro lado. Corta reto aqui na direção do MDF. Corta aqui e aqui. Agora, eu vou puxar pra ver se eu cortei bem. Aqui. Eu vou cortar um pouquinho a mais porque ficou pequeno. Então, ó. Pronto. Só isso, tá bom? Feito isso, vamos passar a cola. Ó. De fora a fora. Não deixe pegar muito aqui na sua manta, tá? Pra ela não ficar dura depois. Depois disso aqui, você vai apertar, ó, esse cantinho pra cá. Esse outro pra cá, ó. Tá? E... Ó, aqui. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Tá vendo aqui onde tem esse tecidinho aqui? Nós vamos passar cola também. Tá? Dos dois lados, ó. Aqui. E aqui. Certo? Feito isso, o que que nós vamos fazer? Nós temos que virar pra cá. Só que eu vou ter que virar pra mim um pouco assim, pra saber o que que eu tô fazendo. Se eu tô puxando certo. Ó. Vocês têm que fazer isso aqui. Puxa bem. Tá? Ó. É muito importante fazer bem certinho. Agora, eu vou ter que ficar apertando um pouco aqui, pra ele colar, pra depois começar o corte aqui e mostrar pra vocês. Agora, já está bem coladinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, né? É muito importante que ela fique bem certinha, assim, tanto um lado quanto o outro. Depois, o que vocês vão fazer? Vão cortar aqui, ó. Aqui que eu já mostro. Corte reto. O excesso aqui, corta também. Mesma coisa, vou fazer desse lado aqui, virado, pra ver se dá pra ver melhor, ó. Cortei reto, acompanhei a reta do MDF. Corto reto também. Agora, aquele mesmo processo que vocês já viram agora há pouco, tá? Marque e corte reto. Cortou reto. Confira se tá tudo certinho. Aqui tá um pouquinho, só maior. Agora, nós vamos passar a cola aqui dentro. Já está pronta a nossa tampa, tá bom? Aqui, eu vou colocar uma foto depois, porque, como vocês sabem, essa caixa é pra minha mãe. Então, eu vou colocar uma foto aqui das minhas filhas e da minha sobrinha, ok? Mas isso aí vocês vão ver depois, depois que a caixa estiver prontinha. Eu vou tirar uma foto com a minha mãe, com ela aberta também, e vou mostrar pra vocês, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa fita cetim aqui ao redor, tá bom? Com laço e chanel. E como nós vamos fazer isso? Como vocês sabem, eu utilizo o dupla face, né? Vou pegar um pedaço, vou cortar mais ou menos na largura, porque eu não tenho um dupla face aqui mais fino, tá, pessoal? E vocês sabem, como nós estamos agora em época de pandemia, a maioria dos lugares estão fechados. Então, nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos em mãos. E o que eu tenho em mãos é esse. Então, ó, cortei, tá? Quase do tamanho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meio, onde já tá a marcaçãozinha do meio. Vocês viram? Eu já fiz a marcação de um jeito que depois ela vai ficar escondida, tá? Ela não vai aparecer. Ó, coloca aqui. E vocês vão colocar desse jeitinho aqui no meio. Ó, vai virando. Pera aí. Ó. Desse jeito. Então, vocês vão ficar cortando e colando de pedacinho, pedacinho. Pedacinho, pedacinho. Não, né, gente? Ó, um bom pedaço até chegar aqui. Então, vai ser isso que eu vou fazer. Quando eu chegar aqui, eu já mostro pra vocês. Pessoal, já colei aqui ao redor tudo, como vocês podem ver, tá bom? Ó. Tudo coladinho. Só tem que dar uma apertadinha mais. Mas agora eu aperto na hora de vir colando a fita. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma agulha e vou começar a tirar o dupla face. Pego a fita número três, tá? Na cor bege, né? Pera aí que eu já mostro pra vocês aqui. Coloquei, segura reto e cola. O importante é estar bem reto. Não pode estar torto pra ficar bem bonito. Ó, agora é isso que nós vamos fazer ao redor... Ó, ao redor de toda a tampa. Ó. Tirou. Pega reto. E dá uma apertadinha, tá? Vou fazer aqui ao redor tudinho e já mostro. Pessoal, ó. Já tô chegando aqui na última parte, tá? É muito importante que a fita, ela encontre assim, de uma maneira bem reta. Tá? Encontrou? Encontrou? Corta. Deixa eu tirar aqui. E é isso, ó. Certo? Aqui é a frente da caixa. Vou apertar assim, pra ela colar bem. O dupla face colar no tecido e a fita colar no dupla face. Pronto. Então, agora nós vamos colocar o nosso laço chanel, tá? A medida da fita maior é 24 centímetros e a medida da fita menor é de 21 centímetros. Ok, pessoal? Isso, aí depois, claro, ela vai dobrar. Aqui tem 10 e aqui tem um pouquinho menos, tá? Mas é no total essa medida que eu tô passando pra vocês. Eu já fiz aqui o meu laço chanel, colei a minha meia pérola, mas é, nós vamos agora passar a cola aqui. Gente, é esse processo aqui de passar a cola e colar esse laço chanel é que vai fazer com que não solte mais, que não abra essa fita. Porque ela vai tá colada no laço e como nós esticamos bem e colamos aqui com o dupla face, ela não solta mais, desde que vocês usem essa marca que eu falei pra vocês, que é a que eu utilizo aqui, da Aldebrás, ok? Porque outras dupla face eu não garanto, tá? Eu só uso essa. Pronto, eu passei mais ou menos aqui no tamanho. Já vou colar aqui pra começar a medir na régua. Pra ter a certeza que os dois lados estão no mesmo tamanho. Tô aqui já pegando a minha régua. Deixa eu medir. Sete desse lado. E sete. Falta um milímetro aqui pra dar certo. Pronto, sete e sete. Isso. Agora, eu vou esperar pelo menos uns dois minutinhos pra já colocar aqui a nossa dobradiça aqui atrás e colocarmos na caixa e para que ela esteja totalmente pronta. Pronto. Já esperei aqui uns cinco minutinhos pro laço chanel colar. Olha, a tampa, ela já está pronta. Olha que bonita que ficou. Vocês possam ver ela pronta. Minha filha vai mostrar aí pra vocês. Tentar mostrar todos os detalhes de como ela ficou. Olha, que bonito. Que bonito, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com as dicas desta caixa. E agora, eu vou dar um spoiler do que vai ser a nossa próxima aula. Essa aqui é uma toalha pra presentear, que vai em uma caixa também pra presentear. Agora, na nossa próxima aula, eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço pra colocar o barrado em lese, vou colocar uns laços aqui dourado e branco, um strass. Vai ficar muito delicado. Então, fiquem ligados na nossa próxima videoaula, porque vem muitas novidades, muitas coisas bonitas por aí. Então, se vocês gostaram, deixe o like de vocês, deixe os comentários, compartilha com as pessoas que vocês conhecem. E nós nos vemos na próxima videoaula. Um beijo grande pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais então, pessoal. Tchau! 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 Obrigado.